Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, porque nós vamos bater um papo com o Reginaldo Barros, ele que é gerente da agência do trabalhador na cidade de Moarama, no Paraná. Eu, como eu já falei até pra vocês, de vez em quando a gente estará trazendo o Reginaldo Barros no programa da Tamires pra deixar vocês bem informados a respeito das vagas de emprego, né? E falando também em cima disso tudo, né? Às vezes as pessoas se desligam um pouco da situação. Então, ele já está aqui comigo e nós vamos bater um papo, então, bem gostoso. Boa noite, Reginaldo. Olá, minha amiga Tamires, boa noite a você, boa noite também aos seus telespectadores, todos que estão acompanhando também pelas redes sociais. É um prazer imenso estar aqui novamente, a seu convite, por isso quero fazer esse agradecimento por você abrir esse espaço também ao nosso Cine aqui de Moarama. Verdade. Reginaldo, você tem um trabalho muito bacana na agência, né? Você modificou muitas coisas e as coisas foram acontecendo. E a agência do trabalhador aqui de Moarama, no Paraná, é um destaque nacional a respeito de todo o trabalho que você faz. E a agência do trabalhador, ela ficou em quarto lugar em contratações no Estado no mês de maio, tá gente? Preste atenção. E décimo sexto, geral dos primeiros cinco meses deste ano e nacional. Olha só como a nossa agência está linda, maravilhosa e crescendo aí. Eu falo assim que, às vezes, muitas vezes serve de vitrine para outros, né? Então, agora nós vamos conversar sobre isso, porque sempre que ele vem aqui, ele tem uma novidade da nossa agência. É isso mesmo. Primeiro, eu quero agradecer o empenho de toda a nossa equipe lá da agência do trabalhador, ao nosso secretário Marcelo Adriano, o prefeito Hermes Pimentel, porque sem essa liberdade, né, que a gente tem de trabalhar, não seria possível termos esses resultados positivos, né? Como você diz muito bem, mês de maio ficamos aí em quarto lugar no Estado do Paraná em colocações. 297 pessoas que foram empregadas, que passaram pela agência, que pegaram os encaminhamentos, que foram nas entrevistas e, posteriormente, foram contratados. Então, são dados divulgados pelo Ministério do Trabalho, né, em conjunto com a SEJUF aqui no Estado do Paraná. E a grata surpresa, ontem, né, nós recebemos a informação, em nível nacional, são 1.352 agências em todo o Brasil. O Marama ficou em 16º colocado, em colocações do mesmo feitio. Então, volto novamente a agradecer a equipe e, acima de tudo, os nossos empregadores, né, que vêm acreditando cada vez mais na agência e tendo essa percepção, né, de que a agência realmente contribui para auxiliá-los aí nas contratações. Verdade. Agora, você imaginou se todas as pessoas, né, que se fosse tudo bonitinho, direitinho, acho que nós já estaríamos em primeiro, não é? Em quarto, né? Com certeza, do que vagas nós temos. Nós tivemos, você acompanhou principalmente o feirão, né, foi um sucesso. Muito bom. Inclusive, foi copiado em outras cidades. Inclusive, posteriormente, ocorreu também no município de Assis-Chateaubriã. Isso movimentou a cidade. Nós fizemos a captação de aproximadamente 800 vagas e nós temos isso, né. Mas a maior dificuldade, até, foi feita uma reportagem no jornal Moramba Ilustrado. E isso é uma realidade, não só de um arama, nós conversamos com outros gerentes também. São duas situações, inicialmente, que acabam prejudicando. A inserção das pessoas no mercado de trabalho, que é a questão da qualificação e, posteriormente, a questão do estudo. Muita gente não tem aí no ensino médio, não tem ensino fundamental. E muitas empresas, elas estão contratando somente quem tem a escolaridade adequada. Então, você pode chegar numa entrevista, você se dispõe a trabalhar por essa empresa, você demonstra que está necessitando de um trabalho, mas quando pergunta a escolaridade, né, aí você não tem o ensino médio. Tem muitas empresas e, futuramente, até as indústrias, né, vão exigir aí que a pessoa tem, no mínimo, o ensino médio. Mas você falou algo que é verdade mesmo. Hoje não está tão difícil assim para estudar, não é verdade? É, hoje tem o EJA, tem o CBEJA, né. É, exatamente isso que eu ia falar para você. Você pode adiantar os estudos num CBEJA, por exemplo. Até eu fiz esse questionamento para uma gerente de uma rede de supermercados, que ela falou assim, olha, original, no feirão mesmo, ela fez várias entrevistas, e ela falou, aqui eu vi pessoas que dariam certo na empresa, só que eu não posso contratá-los porque há uma exigência da central. Se eu chegar e encaminhar os documentos, essa pessoa não vai ser registrada. Então, eu falei assim, mas por que há essa exigência? Ela falou assim, porque a empresa, ela dá oportunidade à pessoa crescer dentro da empresa. Então, ela pode começar como, ali, embalador e chegar a ser gerente da unidade. Então, por isso que ela exige uma pessoa ter um pouco mais de conhecimento. Então, realmente, cada vez mais as empresas estão exigentes nesse setor. Então, você tem a qualificação, que é importante, que é a questão dos cursos, mas se você não tiver uma boa escolaridade, aí isso está complicando e muito. Quando você fala assim, muitas pessoas falam assim, mas eu não preciso estudar. Eu entendo muito bem disso aí. Eu sei fazer isso aí. Eu sei fazer melhor do que aquele que já tem o ensino superior. É, hoje até é um porteiro. Só que você, no currículo, você tem que pôr. É obrigado. É obrigado. E hoje até é um porteiro. Até porque tem empresas que exigem, inclusive, a comprovação. Então, assim, hoje até é um porteiro. Porque você tem que ter uma noção. Porque hoje você trabalha com o sistema tecnológico. Exatamente. Então, você tem que ter uma noção, tem que saber ler, saber escrever, tem que ter um pouco mais de conhecimento. E aí, se você não estuda, se você não procura se informar, se qualificar, vai ficar para trás, lamentavelmente. Ah, mas eu vou trabalhar em produção. Eu volto a informar. Em breve, até a produção, que é hoje, nós temos aqui um exemplo a Levo, para o setor de abate, ela não exige escolaridade. A pessoa tem que ter vontade de trabalhar. Mas já temos outras indústrias, no setor de produção, que está exigindo no mínimo e no médio também. Então, mesmo o serviço braçal, serviço de produção, vai ter que ser qualificado nesse setor. A escolaridade também, a questão da qualificação. É verdade. Porque hoje, até para você comprar o remédio, você chega lá na farmácia, não tem mais aquele negocinho de caneta, essas coisas todas. É tudo lá na internet. Com certeza. E é o que você falou, se a gente tivesse, né, hoje... Tudo informatizado. É, a pessoa, o Marama, se as pessoas quisessem mesmo, né, procurar e se qualificar, nossos números, né, estariam bem acima do que nós estamos divulgando nesse momento no seu programa. Mas com certeza, eu tenho certeza disso. Porque as pessoas não procuram estudar. Eu vejo, esses dias, agora há poucos dias, né, veio o gênero do Senac e ele estava falando dos cursos gratuitos. E por que que não dá para fazer esse curso gratuito? É, inclusive, nós temos, já aproveitando que você citou o curso, nós tivemos uma reunião com o Senai, mas em breve você vai estar noticiando aqui, a gente está fechando a parceria. São dois cursos, inclusive na área até de pedreiros, né, que a gente precisa, na área de carpintaria. E nós vamos ter também cursos, até hoje de manhã tivemos uma reunião com o Curitiba e a Sejufi, através do Senac e Senai, cursos gratuitos, cabeleireiro, mas estaria anunciando profissionalmente. Então a gente corre atrás também de parcerias, município fazendo aquisição de cursos, para qualificar também a nossa população. E para você ter uma ideia, também nós estamos lá, quero anunciar, inclusive, o primeiro mal no seu programa, que nós tivemos, o Marão foi contemplado com 27 vagas no Recomeça Paraná. Que, de que forma? É um projeto do Governo do Estado, através da Sejufi e das agências, em parceria com o Sebrae, onde nós fazemos essa busca daquelas pessoas que estão desempregadas, que tem um perfil de empreendedor. Então, um exemplo, a Dona Maria, que faz lá bolos, né, lá no seu bairro, para vender, o cabeleireiro, entendeu? Então, ela tem toda ali uma exigência, a pessoa tem que estar no Cade Único, e aí ela procura a agência, nós já fechamos 27, depois eu quero trazer uma notícia boa em primeira mão, já fechamos 27 pessoas. E aí, o que mais é importante? O Sebrae dá esse curso online, EAD, e são três módulos, e essa pessoa recebe, por cada módulo de curso completado, R$300. Então, no final, dos três módulos completados, essa pessoa vai receber R$900. Ah, Reginaldo, mas é R$900, para você ver que essa pessoa pode crescer, que tem um perfil de empreendedor, mas a pessoa está lá fazendo um bolinho com a máquina, não tem nem a máquina para bater bolo, está batendo na mão, ela pega esse dinheiro, vai lá, compra uma batedeira de bolo, ela pode ampliar a sua produção e ali começar uma grande empreendedora. Então, nós fechamos com 27, aí eu quero anunciar agora, no seu programa, em primeira mão, que nós conseguimos junto, o Moarama, junto a Curitiba, mais 20 vagas. Então, se você tem a renda per capita de R$600, você está no Cade Único, procura a nossa agência do trabalhador, já tem uma nossa equipe lá, que a gente vai estar te orientando quais são os documentos exigidos, você vai ter que abrir uma conta no Banco do Brasil. Então, nós conseguimos 20 vagas, que a partir de agora estaremos disponibilizando a população. 27, já encerramos, e agora mais 20 vagas nesse programa do Recomeça Paraná, parceria da Secretaria, a SEJUF com o SEBRAE e o município de Moarama. A pessoa tem que estar trabalhando? Não necessariamente. É só que ela tem que se enquadrar ali em alguma exigência, que é a questão da renda per capita, ela tem que estar no Cade Único, mas o objetivo mesmo do programa... Que valor que é? O que é que ela vai? A renda per capita ou do Rufo? A renda per capita de R$606. R$606. É, que ela tem que receber, dividir nas famílias. E aí, o que é importante, o objetivo, buscar aquelas pessoas que têm o espírito de empreendedora. E aí, dá um pontapé inicial. Ela vai estar fazendo esse curso. Só que para receber esses R$900, ela tem que completar os três cursos. Então, são três módulos. Cada módulo, R$300 que vai cair na conta dela. É o que eu estava comentando ao entrar no comercial a respeito da mão de obra qualificada. E também o estudo. Tem como você estudar, vá atrás. Como o Reginaldo falou, você tem o espírito de empreendedor. Então, você quer ter uma empresa, você quer fazer algo diferente, você tem vontade de crescer. Quantos meninos aí de 25, 27 anos que já tem seu carro, tem moto, tem casa? Por quê? Eles vão atrás. Eles têm vontade de vencer. Então, tem que ser assim. Você não pode ficar, como eu sempre falo, jogado na rede, jogado na cama e o dia passa e você não consegue fazer nada. E você não cresce com isso, né? Com certeza. É importante. Em busca do seu objetivo, né? Em busca do objetivo sempre. Nós temos que ter um objetivo na vida. E aí, Otamir, isso que é importante, até o que eu gostaria de comentar, até quem está lá acima, que tem empresa, está buscando também a qualificação. Nós tivemos aí um curso junto à Casa Empreendedor para as pessoas que estão abrindo as empresas, qualificando elas também. Então, hoje está todo mundo buscando as informações, se mexendo. E essa pós-pandemia, eu acredito que nós avançamos há uns cinco anos, né? Em todos os setores, na área de tecnologia, no trabalho, mudamos um pouco o nosso ser. As pessoas tiveram que se reinventar. Se reinventar, essa é a palavra correta. Então, você também tem que estar ligado, né? Estar ligado, eu acho, deixar um pouquinho, né? Internet, esse WhatsApp, Facebook, à noite. E procurar. Olha, tem um curso, vamos lá fazer. Olha, tem uma palestra. Vamos procurar. E sempre se informar e buscar coisas novas para colocar em prática. Isso ajuda muito no seu conhecimento. E, consequentemente, você vai crescer com isso. É verdade. Quando as pessoas que trabalham durante o dia, vamos imaginar que tem um curso à noite e que ela se encaixa. Se, ah, eu chego cansado, ah, eu não tenho vontade de ainda estudar, né? Fazer alguma coisa. Faça um esforço que vale a pena. A recompensa vem, né? É, e começar e terminar. Só para você ter uma ideia. É, começar e terminar. Nós fizemos a aquisição através do município, a pedido do prefeito Hermes Pimentel. Por exemplo, vendas. Nós temos várias vagas abertas na área de vendas, na agência de trabalhador. Nós compramos um curso, município, né? E oferecemos à população 30 vagas. O curso está em andamento. Eu estou rezando. Hoje tem 15. Os outros desistiram. Estou rezando para esses 15 e continuar, pelo amor de Deus. Então, assim, você vê essa dificuldade. O município faz investimento. Você move toda uma estrutura. Eu lembro do passado, Tamir. Você lembra muito bem. Esses cursos você tinha que comprar. E eram caros, né? Sim. E custava muito. Muitas matérias a respeito do assunto. Hoje você tem curso de planificação gratuita. Você tem curso de, que nós fizemos, nós estamos inclusive... Manicúrio, pedicúrio. Manicúrio, pedicúrio, curso de cozinha. Você tem curso hoje até de programador gratuito. O Michel sabe muito bem. No passado, para você se qualificar nessa área, um curso de programador é um absurdo. Cara, hoje nós estamos ofertando gratuitamente. O curso de vendas, no passado, era um absurdo de caro. Hoje você tem gratuitamente. Aí as pessoas vão lá, participam em duas ou três aulas. Depois do nada, eles acabam desistindo. Então, eu até conversei com o Tiago, que é o gerente do Senac, né? Ele falou, quantas pessoas estão no curso? Ele falou, não, tem 30, tem 15. Então, dos 30, eu tenho que torcer para que esses 15 permaneçam. Nossa, 50% desistiram. Lamentavelmente, lamentavelmente. E por que desiste? Curso de cozinha, eu desistia porque, na verdade, não me interessei mais. Eu arrumei um trabalho, já estou trabalhando. Você entendeu? Eu sempre cozinha. E o pouco que aprendeu, já estou fazendo em casa? Já estou aprendendo? É, o curso de cozinha, você começa com 15, depois você vai lá e encerrar, você entrega o certificado para 6. Mas, enfim, tem que entregar e tem que torcer para que esses 6 realmente entrem no mercado de trabalho, né? Mas nem por isso também não vamos desistir, não, viu? Vamos continuar, vamos batendo aí. Eu fiz muitas matérias no Senac, muitas matérias. E era isso que acontecia. Gente, é triste. Às vezes começava lá, a gente ia lá porque tantos alunos iam começar na culinária. E vocês já pararam para pensar o investimento. Vamos falar do Senac. O investimento que eles fazem para dar um curso de culinária, um curso de 20 dias, 25 dias, 30 dias, ou dois meses, três meses, vocês já pararam para pensar nisso? E eles trabalham só com produtos muito bons. Muito bom mesmo. Não é o intermediário, não. São produtos maravilhosos, de marcas famosas. E só para você ter uma ideia, Tamir? E depois desistem. Nós estamos agora, tem o prefeito aceitou que passasse por o Moarama, que tem que mover tudo mais uma estrutura do município, Rali dos Sertões. Vai passar por o Moarama, né? Verdade. E agora está tendo um trabalho junto ao SEBRAE, através da Casa do Empreendedor e da Secretaria de Indústria e Comércio, para qualificar os restaurantes, qualificar as pessoas, para estarem preparados e qualificados para receberem toda a estrutura. Porque muita gente, do Brasil todo, quer dizer, vão sair, as pessoas vão sair de Foz do Iguaçu e vão passar aqui para o Moarama. E essas pessoas vão pernoitar, eles vão no restaurante, eles vão na lanchonete. Então, está havendo também uma qualificação. Vão movimentar a nossa cidade. E aí, o que você precisa? De gente para trabalhar. De gente para trabalhar, fazer um bom atendimento. Não tem, garçom, cozinheira, as atendentes. Então, você vê que está essa movimentação também na cidade. E aí, os proprietários de restaurantes ficam desesperados. Fala, e agora? Cadê esse povo para trabalhar? Cadê esse povo? E aí, você vem, o município faz o levantamento. Você vai lá, você faz a requisição de um curso. Fala, gente, há uma demanda muito grande. Vamos fazer o curso. Isso ajuda. A agência pode intermediar. Pegar essa pessoa que está fazendo o curso. Fazer o encaminhamento. E aí, a gente percebe o desinteresse. Mas, enfim, tem que ser... Vida que segue, né? Vamos trabalhar para que essas pessoas que permaneçam realmente possam conseguir o tão sonhado emprego. E seis aqui, cinco ali, vamos tocar no barco. Quem sabe, no futuro, as pessoas acabam sensibilizando. Porque aí, ela fica para trás. Ela vai ver aquela companheira que fez o curso, de repente, num restaurante de uma cozinha, na cozinha de um restaurante, no shopping, que está precisando bastante. Nossa, o shopping sofre. E aí, você fica reclamando que não... Ah, estou desempregado, desempregado. E a sua parceira está lá trabalhando. Aí, você pergunta, meu Deus, por quê? Por quê? Deus colocou na sua mão, né? Aí, Deus também ajuda. Tem gente que fica reclamando de Deus, né? Deus fala assim, ó, através da agência, através do município, está ali, você vai fazer o curso. Ali, o seu início, para você conseguir o tão sonhado emprego. Aí, você vai, uma ou duas aulas, some. Depois, você fica reclamando de Deus. Aí, Deus fala, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus mesmo, né? Posso fazer mais nada para você também, né? Porque Deus faz a parte dele. A agência está fazendo a parte dela. Você tem que ter essa... Tem que fazer a sua parte. Você tem que ter essa percepção. Falar, ó, mas aí, é Deus colocando alguém no meu caminho que vai me ajudar. Então, você tem que estar ligado também, né? Como que pode, né? Ah, Deus não me ajuda. Eu sou um fracassado, uma fracassada. Para para pensar um pouquinho em toda a situação, né? Porque tem gente que quer oportunidade. Até vou colocar assim, um exemplo. Você coloca lá 15 vagas. De repente, você toma o lugar de alguém que queria... Porque aí, a pessoa chega, ela quer fazer a inscrição. Então, você fala, já está completo. Aí, de repente, eu deixo uma pessoa de fora. Uma pessoa que poderia estar fazendo o curso, que iria iniciar e terminar. Porque você pegou, né? Teve oportunidade de fazer o curso. Você tomou o lugar dela. E você não foi. E na metade do curso, eu não posso pegar uma pessoa de fora e colocar, né? Verdade. Mas, você sabia até, não só a questão do curso. Eu estava vendo uma reportagem. Uma quantidade imensa de pessoas que pegam as consultas e não vão no médico fazer a consulta. Então, assim, eles registram ali e tomam o lugar de outras pessoas para uma comparência. Entrevista para emprego. Nós temos reclamações de empregadores que eles passam na agência, pegam os encaminhamentos, e não vão fazer entrevista. Aí, você encaminha 10, você entra em contato com o empregador e fala, só compra esses 5. Misericórdia, gente. É complicado. Puxa vida, não façam isso, não. Se comprometa com você, né? Se comprometa com a empresa que você foi lá ver um trabalho, tem um trabalho disponível, foi lá na empresa, ele gostou de você. E, às vezes, mesmo assim, não ficam, né? Isso é uma judiação, gente. Pelo amor de Deus. Inclusive, uma gerente de uma rede aqui, conversando com a nossa equipe de captação, durante o feirão, no processo, contratou 30. Acho que é 30. Permaneceu 15 e saíram dentro de 30 dias. As pessoas começam a trabalhar e saem do nada, sei lá. Complicado. Difícil entender o ser humano. Aí, tem que fazer todo aquele processo novamente, buscar novas pessoas, para fazer as entrevistas, para, consequentemente, serem contratados. E pedir a Deus que eles permaneçam no trabalho. Sabe, Reginaldo, você falando assim, passa um filminho na cabeça da gente, né? Com todo esse tempo de pandemia, dois anos e pouco, a pessoa desempregada, depois arruma um trabalho, eu acho que ela estava acostumada a ficar em casa, né? Por isso que não dá certo. É, se tiver um pé de 100 reais no fundo de casa, até eu ficaria em casa, né? Então, tem que se coçar, né? Eu acho que, claro, que você tem assistência social, que ajuda bastante. Trabalho, nós temos uma parceria muito legal com a Dinétora, com a Dara, assistência social, ao fazer essas visitas, ver se a pessoa está desempregada, fazendo encaminhamento para nós. Mas, eu acho que, né, tem aí a questão do auxílio, só que isso não vai ser eternizado, né? Lá na frente, ela vai sentir muito, né? Porque o tempo passa. E aí, se perder a oportunidade, para voltar atrás é difícil. É verdade. Pensa em todas as dicas, tudo que o Reginaldo falou hoje. Reginaldo, eu vou te deixar bem à vontade para você falar. Se eu não te perguntei algo que é muito importante, é a tua hora. Não, eu pedi desculpa, porque eu sou assim, eu gosto de falar, né? Porque eu vivo a realidade, nós vivemos a realidade lá, toda a nossa equipe lá da agência, da captação, das atendentes, nós vivemos aí a realidade dos empregadores, nós sabemos realmente o que eles querem e as dificuldades deles. E nós vivemos também o lado do trabalhador, nós sabemos aqueles que estão realmente querendo trabalhar, mas que não têm essa qualificação. Então, a gente sabe. Então, eu, quando dou as entrevistas, eu gosto de ir na ferida, né? Porque quem sabe, aí vocês que estão assistindo realmente têm essa consciência dos empregadores, também valorizar, né? E o seu funcionário, se você tem um bom funcionário na sua empresa, procure valorizá-lo, né? Ser companheiro dele, reconhecer realmente tudo o que ele faz. Não custa nada você reconhecer o trabalho do seu empregador, porque senão depois você perde ele se ele é bom, o outro toma e depois você não consegue igual a ele. E também a questão das pessoas que são encaminhadas, que são contratadas. Vestir na camisa. Agora, eu conversei com um amigo meu, falou assim, Ginaldo, não só a camisa, mas vestir o uniforme, vestir tudo. Não se puxa saco, mas ser realmente uma pessoa que traz resultado para a empresa. Tem que trabalhar. Ter esse comprometimento. Eu já falei aqui em outros programas, na questão das pessoas que ficam pouco tempo nas empresas, né? Hoje, aí eles dão uma analisada aí na carteira de trabalho. Você pega durante um ano, a pessoa passou por três, quatro empresas, uma pessoa dessa não vai ser confiável em você ter na sua empresa, porque você sabe que em qualquer momento vai deixar na mão. E há um custo também, desde quando você pega um trabalhador para você registrar ele. Tem empresas que levam você para fazer custo, então há um investimento em cima disso. Aí você coloca a pessoa na empresa, dois, três meses você abandona, então você deixa um prejuízo para a empresa e deixa o empregador na mão. E isso não é legal para você. Então é importante, ao você pegar o encaminhamento, for para a empresa, ver se é isso mesmo que você quer. E se você quer isso, veste a camisa e trabalhe de acordo para você crescer. E claro, se a empresa crescer, você cresce junto. Então eu quero agradecer novamente a você, parceira de muitos anos, né? Ao Michel também, sempre abenço espaço aqui para a Agência do Trabalhador. Graças a Deus a agência vem se destacando no estado do Paraná. E também nacional, quando já informamos na abertura, ficamos em décimo sexto colocado. E agradecer novamente a nossa equipe, que eu sozinho não faço nada, né? Não consigo fazer nada. Eu estou aqui concedendo a entrevista a você, mas estou com uma equipe lá trabalhando, atendendo, e nós, em média também, nós atendemos 120 pessoas por dia. Nós atendemos as pessoas que vão à procura de empregos, e também aqueles que vão dar entrada no seguro de desemprego. Obrigado pela oportunidade, e com certeza estarei de volta em breve, trazendo outras notícias boas aí. E qualquer dúvida, é só procurar a nossa agência, que fica na Avenida Rio Branco, esquina com a governador Neibraga. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho